Pessoal, vamos dar então agora uma geral no nosso Dreamweaver Vamos abrir aqui então, Dreamweaver, você abre ali na sua máquina Tá ok, estamos trabalhando então com o CS3 Então, claro, a gente já criou vários arquivos no Dreamweaver, mas tudo ele no braço Vamos continuar aqui no nosso trial Muito bem Pessoal, a gente criou então vários arquivos, mas tudo com código HTML puro O que a gente poderia ter feito no próprio bloco de notas Então a gente não usou os recursos mesmo do Dreamweaver Então, na verdade, deixa eu dar uma passadinha geral para vocês terem mais ou menos então uma noção dos componentes E depois então a gente começa a nossa aplicação de fato Então vejam bem aqui pessoal, tu consegue então criar arquivos HTML, CodeFusion, PHP, ASP e assim vai indo né XML, VR aqui no more, então você vai ter aqui o JSP Que é o Java, que é o Java serve pages Ok, então o nosso caso, documentação Pra você criar então, é o tipo Pra você criar então Arquivos Java Tá certo Então já tenho aqui uns exemplos Aqui tu vai abrir os recentes Tá ok E vamos já vir aqui, já vamos criar então O nosso JCP Vamos dar um create aqui Muito bem Ele já então trouxe a nossa página JSP Já trouxe algumas características específicas JCP Tá certo Linguagem Ele já está importando o Java.SQL.sterisco Ou seja, as bibliotecas necessárias Para efetuar a comunicação com bancos de dados em Java Tá certo E sempre que você encontrar o sinal de menor e o percentual Tudo que tiver ali indica que é alguma coisa relacionada a Java Tá certo E aqui então, vejam aí Java é só isso aqui Nesse documento Tá certo Não tem mais nada aqui dentro Tá Claro, meu código está vazio Então Deixa eu botar alguma coisa aqui Vídeo aulas Java E Neri Vamos voltar aqui para o código Vejo que ele está inserindo aqui Perfeitamente Mas Como eu não estou usando ainda nada Dinâmico Não estou efetuando a conexão com o banco Não estou fazendo nada Desse no sinal da Java Então ele só está me trazendo então aqui O cabeçalho Né Da aplicação Indicando então que isso aqui é um arquivo JCP Na hora de eu salvar Então Você não pode esquecer Tem que salvar Então Save Com o nome Então A extensão Né O tipo Como sendo JSP Vamos procurar aqui Onde é que está o JSP Aqui Beleza Você vai dar um nome E vai trabalhar no normal Então pessoal Aqui nós temos Uma ferramenta espetacular Certo Você tem aqui todas as opções Para você criar um programa completo Certo Mesmo sendo em Java Tá Tem aqui Aqui os componentes já Específicos Para JCP Para programação Java Então tu pode inserir aqui Muitas Tem os menus aqui Tu pode inserir imagens Inserir um monte de coisa Dar um ok aqui Então os menus Tem todo o acesso Você Tem um leque Aqui de propriedades Vamos abrir aqui propriedades Olha só Tem um leque aqui de propriedades Para você Poder por exemplo Selecionar uma cor aqui Inserir um link Então coisa que a gente Sofreu bastante Para fazer Olha aqui ó Muito fácil né Quero inserir uma tabela Enfim pessoal Tudo que você se matou Para fazer Lá naquelas videoaulas Nessas videoaulas aqui ó Onde eu ensinei para vocês Aqui ó São quantos de aulas São os 10 de aulas Onde eu ensinei o básico De html Então agora Você consegue fazer De uma forma bem mais Rápido Usando do html Claro Eu fiz questão De fazer aquelas videoaulas Passo a passo Aqui Para que as pessoas Que não tem conhecimento Com html Então Passam a ter E para quem já sabe Alguma coisa Deu uma 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 Relembrada Se bem que eu mostrei Apenas o básico Do básico De html Com certeza agora Para não decorrer do curso A gente vai ter que ver Muito mais coisa A selecionar o html Eu vejo que o código fonte Ele já gerou Automaticamente Tá Tudo isso aqui A nossa preocupação A partir de agora Vai ser mais Com o java Mesmo Certo Por isso Que a gente vai usar Então Ao máximo A parte visual Para adiantarmos Bastante Na programação Então aqui Nós temos Formulários Tá Temos diversos componentes Olha o rádio button Você lembra Que a gente inseriu O rádio button Então vou botar aqui Então Curso Cursos Olha só Vamos inserir aqui Olha só Já inseriu aqui dentro Então Torne-se muito prática A programação Inserir um button Tá Aqui ó Já inseriu um button E assim Pessoal Vai indo Aqui do lado Nós temos A parte de gerenciamento Dos arquivos Que eu vou mostrar Para você Como fazer Para definir um site CSS Tá certo Muito bem Pessoal O interessante Aqui Na parte visual É que ele tem As propriedades Todas Aqui embaixo Então fica muito Prático E rápido E fácil Programar Desenhar Linkar Modificar Alguma coisa Tá ok Então basta você vir aqui No code Aqui para você Verificar O que é que está sendo Feito Então pessoal Eu dei uma rápida Esplanadinha aqui Do Dreamweaver Tá certo Então a partir de agora A gente vai começar Então A desenvolver Nossas aplicações Para Java Java para web Usando essa ferramenta Que com certeza Vocês vão aprender bastante Valeu Um abraço Tchau